Fala galera, aqui eu sou o Alistair Leroblox No vídeo de hoje estamos aqui no Rebitchampos Para um novo update que teve até trade Falando isso, tem até gente mandando pra mim ali em cima Tá enviando um trade pra mim Esse novo update saiu aqui um novo mundo O novo EAG, novos 8 pets 8 pets novos e trade Então já vamos apertar ok aqui E vamos começar o vídeo Vamos primeiramente no novo mundo lá galera Saiu dois, ah um só Já tá mandando trade, vamos aceitar aqui Vamos ver o que ele vai mudar pra mim Por enquanto eu sou mais forte aqui do servidor E esse é um novo, mano Da hora velho, agora sim galera vai ter doações de pets E quem quiser pets pode deixar aí nos comentários Fechou? Porque aí eu vou liberar meu servidor VIP Então deixa nos comentários aí galera Outro tipo de pet aqui pra doação Olha isso mano Ainda vou pegar muito mais galera Vou pegar muito mais Vou até fazer mais craft aqui Boa garoto Pronto Se você não é inscrito mano Já se inscreva no canal pra rebater a mais 60 mil inscritos Então se inscreve aí Deixa muito like Deixa o seu comentário E não se esqueça de deixar o seu gostei mesmo Beleza? Então vamos comprar aqui o primeiro mundo Primeiro mundo Ah ele já liberou logo né Caraca aqui ó Cybercheats Aqui ó Peguei um booster Um booster de que? Agora eu tenho que saber qual o tipo de booster Vamos ver aqui no shopping Acho que aqui no shopping já libera o booster aqui ó Isso Duplo clicker Boa Aqui a área aumenta 15 Tá vendo galera? De clicker Vamos apertar aqui auto clicker Vou ativar aqui Vou colocar Deixa eu ver Pode ser esse aqui que demora um pouco Mas faz 10 trilhões No lugar de 1 aqui Então vamos lá Vamos pegando aqui o dobro de clicker Esse aqui é o novo patch Eu vou pegar todos Tá? Primeiro assim ó Vamos ver Vamos ver o que vai sair Pronto já chegou um raro ali Boa Peguei um raro Peguei um comum Agora eu vou tirar esses aqui Só vou deixar Raro e épico Vamos ver qual patch a gente vai conseguir aqui Galera Esse novo update vai ser muito da hora mano Vai dar pra fazer vários trades aqui Dar vários patches aí pra vocês Então vai ser muito da hora mano É uma área assim que eu Pera aí Eu vou até sair aqui galera Vamos até olhar o poder do patch aqui rapidão É uma área que eu achei que eu precisaria comprar mano E meio que não né Tá bem tranquilo Ó os patches são hackers galera Esse é bem bacana Peguei um épico aqui ó Deixa eu equipar ele pra ver Ah eu tô com todos equipados Esse aqui é o que? Xincra Esse aqui é o que? Alto tamanho galera Esse aqui é bacana Pode deixar menor ou maior Fazer o craft aqui com o máximo que eu puder E eu quero doar patches pra vocês Fechou mano? Então já libero aí pra fazer essas doações E eu vou aqui só olhar direitinho mano O último mundo foi o da lua aqui né Moon Acho que é isso mesmo E agora esse novo aí mano Esse novo Basicamente já desbloqueou Sem eu precisar gastar Isso foi bem interessante Então galera Basicamente eu vou ficar pegando Vários, vários patches aqui Pra me mostrar mais um pouco do update E vou ver se tem algum código E vou trazer aqui no vídeo pra vocês Nossa pegando vários raros mano Vou até comprar um bolsterzinho aqui Pra dar uma ajuda né Vamos aqui em shopping Vou comprar um bolster aqui De sorte né mano Sem robux Por 30 minutos Isso é bom Comprar aqui Compramos Então eu vou deixar aqui 30 minutos Farmando E eu já volto Beleza galera? Fiquem por aí que eu já volto Voltei aqui galera Mano A gente conseguiu pegar um patch lendário aqui Mítico e épico Eu vou remover o raro aqui E mano Vamos ver a força desses patch Eu nem olhei ainda velho Eu tô olhando tudo agora Oh mano Olha o nível desse patch 30 milhões Ele normal Level 1 Então isso é muito forte Aqui os outros aqui galera 12 milhões Vou até fazer um craft aqui Fazer craft em tudo Vai O máximo que ele poder Que tiver aqui Já vai ser da hora Nossa mano Olha isso aqui galera O level máximo 14 milhões Nossa Vou até equipar aqui os melhores Vai Nossa 30 milhões mano Level 0 Olha ele aqui Nossa Olha o tamanho dele mano Que loucura Ficou muito forte Ficou muito da hora mesmo E assim galera Eu peguei o tanto de patch Que eu consegui pegar 30 minutos mano Esse aqui foi 30 minutos Só de evolução Tá Então 30 minutos Eu vou pegar bastante patch E aqui tem mano O que eu percebi aqui A galera que é muito trade mano E como tá cedo Eu tô gravando esse vídeo Muito cedo Tô gravando esse vídeo Vai dar 8 horas da manhã ainda Então é muito cedo mano E a galera tá querendo muito patch Eu percebi aqui Então nisso Como a galera tá querendo muito patch Eu espero que Vou deixar o link do servidor Na descrição E sempre que eu puder entrar Eu entro Tá galera Então não fica bravo Quando eu não estiver jogando Porque eu só vou entrar Quando eu puder Beleza Então mano Sobre os códigos Eu vou dar uma pesquisada Também aqui Pra gente ver Qual tipo de código vai ser melhor Eu posso equipar até 10 pets Como vocês estão percebendo aqui Posso equipar até 10 Esse aqui galera São os pets míticos Tá São os pets míticos Da última área Star Overloved Tá vendo E tem esse aqui Cyber Dragon Que é dessa área aqui mano E cada nível que for aumentar Mais alto vai ficar o poder Então isso é muito bom velho Dá pra gente deixar pegando Vários e vários pets aqui O boost ajuda muito Mas assim galera Como eu tenho tudo Já peguei outro Já peguei outro lendário aqui Eu acho Ah não Peguei não Como eu tenho todas as gamepads Não precisa ficar muito preocupado Mas o boost ajuda demais Então por isso que eu vou pesquisar os códigos E tentar mostrar aqui pra vocês Tá Então fica aí que eu já volto Voltei aqui galera Mano Os códigos são esses aqui Tá Vamos ativar aqui no shopping Vamos descer até lá embaixo Os códigos são esses aqui Só que eu vou ter que deletar Só vou colocar um por um O primeiro código galera Ele é por conta dos 10 mil 10 mil likes Tá Ele vai dar boost de rebits Então já ativa aí Esse aqui é o primeiro código Já ativa aí Se você não ativou Já deu Dois boosts ali de rebits Isso é muito bom O segundo código galera Ele vai nos dar Eu se não me engano é clicker Exatamente isso Vai nos dar clicks Então já ativa aí Se você não ativou Se eu não me engano Eu já ativei esse código Então eu não vou precisar ativar ele Mas esse aqui é o segundo código O terceiro código galera Do game É esse aqui mano Vamos apagar aqui Vamos lá Os são os mais recentes Esse aqui é os mais recentes Esse aqui é o terceiro código Então já ativa aí Se você não ativou O quarto código galera É esse aqui Vou até colocar aqui certinho Vamos lá Boa Cadê? Agora vem pra cá Apaga aqui certinho Cadê? Deixa eu ver aqui Boa Boa Esse aqui é o quarto código Se você não ativou Já ativa aí E o restante dos códigos Eu vou deixar Como são códigos mais antigos Eu vou deixar Na descrição do vídeo Beleza? Então já ativa esses códigos Se você não ativou Como a gente ativou aqui Só um booster Eu vou já utilizar ele aqui Ele vai pegar duplo né galera Por 30 minutos É já esse em Robux Que você já economiza aí Na sua conta mano Então isso é muito da hora O baúzinho aqui ajuda galera A cada duas horas Você pode pegar ele Ah o cara conseguiu pegar O mesmo mítico que eu não né Ah ele pegou Um Star Overlord É Cyber Monster Caraca O Cadê o Cyber? Esse aqui é o que? Esse aqui é Snow Overlord É isso mesmo Acho que é da área do gelo O Cyber eu acho que era o meu Que eu tava confundindo Eu acho que era alguma coisa assim E assim vai Ó estamos pegando o Epica ali O Pet Epica ajuda muito galera Mas o que mais ajuda É o Pet Mítico E também tem os secretos Eu não consegui pegar nenhum secreto Vamos fazer uma doação Aqui pra esse maninho Aqui ó Tá precisando de Pet Vamos fazer uma doação Pra ele Deixa eu carregar meus pets aqui Oxi Ele não queria trade mano Deixa eu ver o mais fraco Aqui do servidor Calma aí Essa aqui Robloxinha Vamos aqui doar pra ele Ah desabilitou galera Ele desabilitou Cadê? Olha lá Ele tá desabilitado Tá vendo? Os dois estão fazendo trade Vamos mandar pro Bacon Aqui Vamos ver se o Bacon Vai aceitar É galera Basicamente a galera Tá Como saiu Acho que saiu hoje Esse update A galera não tá muito interessada Em receber Pet Pelo que eu tô vendo aqui Que tá difícil Até pra fazer uma doação Então eu prefiro Doar pros meus inscritos Link do servidor privado Na descrição Já corre lá Já entra lá Lembrando Se inscreva no canal Pra rebater a mais 60 mil inscritos E vamos que vamos Quantos minutos de vídeo Já tem aqui ó Já tem 8 minutinhos de vídeo Vamos entender um pouquinho Galera Essa é a última área O foco de vocês É sempre fazer vários e vários Rebits Tá? Quanto mais rebits Vocês fazerem Mais forte vocês vão ficar Então Aquele qual Aquele pet Pegou um lendário agora Qual é aquele pet ali Que eu não tinha visto mano Esse que tá auto delete Deixa eu ver qual é Acho que é o épico né Ah é o raro Então tá de boa É um petzinho mais ou menos Eu achei que era um épico mano Se fosse o épico Aí lascava Vou deixar sempre na automática Aqui galera Porque Coleta muito rápido os pets mano 3 em 3 é muita coisa É porque não mostra Quantos pets coletou Só mostra aqui ó Cadê Perfil Isso aí Aqui ó 43k de pets Nenhum pet secreto Mas a gente vai conseguir mano Olha o total de gemas aqui ó Isso aí é muito bacana Esse aqui é o total de rebits Esse é o total de tempo jogado Eu joguei 10 horas Joguei muito pouco mano Eu gastei 5k de robux Mas é assim mesmo Galera eu quero agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até o final Comenta aí embaixo Pirulito Pão Doce Para me saber se você assistiu até o final Fechou? E se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho para não perder o meu vídeo postado E deixa muito comentário Vou bater a meta de 60 mil inscritos E eu vou indo nessa Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou e tchau Se inscreve aí mesmo Ativa o sininho E deixa o seu comentário Para a gente curtir mais o vídeo Beleza? E se puder Compartilha também Se puder já compartilha E é isso Valeu galera Falou e tchau Uhul